A dificuldade em encontrar o grão fez com que alguns distribuidores buscassem o milho até em outros estados. Esse milho aqui estava lá de Paracatu, Minas Gerais. Saímos ontem, carregamos lá, chegamos agora, estamos aqui na distribuição para atender a demanda aqui da nossa região. Neste ano, em muitas lavouras do estado, houve um atraso no plantio. Com a estiagem e o solo seco, muitas plantações foram perdidas. Os milhos não cresceram, não evoluíram. Essa plantação aqui, por exemplo, deve ser aproveitada apenas como silagem para animais. O produto é requisitado o ano inteiro, mas é só a temperatura cair um pouquinho que a procura por pamonhas dispara. Nessa pamonharia de Goiânia, por exemplo, o movimento nos últimos dias subiu 30%. O problema é que a principal matéria-prima para a iguaria está em falta no mercado. E quando acaba o milho, acaba também a pamonha. Com esse friozinho que veio agora, multiplicou. Tanto multiplicou como tem a falta do milho, né? E está faltando para os clientes, a demanda de todos que querem pamonha. Seja doce, salgada ou a moda, o preço da pamonha subiu de 8 para 11 reais. Mas nem isso tem desanimado os goianos. Para conseguir a pamonha, vale enfrentar fila e tem até briga. Está com dois dias que está tendo briga. Pessoas aqui esperam na fila, eles ficam e só saem daqui com a minha pamonha. E nós temos que dar conta de pamonha mesmo, nós tendo falta de milho, né? Aí eu chego e falo, ah, eu vim na frente, ah, eu estou agendado. Sim, ele diz, ah, eu vim na frente, eu já encomendei a minha. E como o pedido é grande, os pedidos são grandes, nós estamos conseguindo dar conta de tudo. Às vezes a gente anota, aí a gente, tanto pedido, e às vezes chega aqui e falta pamonha. E não, espero mais um pouco. E a gente, de um jeitinho, a gente consegue atender, sim. Enquanto isso, as pamonharias da capital tentam fazer o que podem para continuar servindo a pamonha. Que tenha milho bom, né? Milho de qualidade, que nós possamos manter todos, agradar todos, né? E que nós venha ter produto também de qualidade. Obrigada. Obrigada.